Olá, está no ar o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você, empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier e você é sempre muito bem-vindo. O Prêmio Educador Transformador abre inscrições até fevereiro. O reconhecimento é para projetos de educação empreendedora. Agenda ISD, empresas buscam conciliar lucro e práticas socioambientais. E mais, comida boa e diversão. Restaurantes apostam em ambientes temáticos da cultura popular. Essas e outras notícias você acompanha aqui, no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Educador Transformador, realizada pelo SEBRAE. A premiação tem como objetivo valorizar e divulgar projetos educacionais e inovadores implementados em todo o Brasil. Professores vinculados a uma instituição de ensino podem escrever projetos realizados entre 2021 e 2023. Os projetos podem ter formatos diversos, como cursos, jogos, competições, produtos e muito mais. As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro e o anúncio dos vencedores na etapa final está previsto para o fim de abril. As inscrições são pelo site educadortransformadortudojunto.com.br. Uma das tendências para as empresas que querem se destacar no mercado em 2024 é a agenda ISD. O consumo consciente já faz parte da mentalidade dos clientes. Confira na reportagem de Elícia Manjavac. Olhando assim, parece uma loja de calçados como uma outra qualquer. Mas esta, na capital paulista, é diferenciada. O que é vendido aqui? A primeira sandália vegana de plástico natural do Brasil. Ali nos é feita de um PVC mais ecológico, que é um material 100% reciclável, livre de metais pesados, vegano e com 70% de fontes renováveis na composição. Além disso, é totalmente cruelty free, então nada é testado em animal, além de, obviamente, nada ter origem animal. As sandálias desta Fashion Tech carregam um lema. O bem-estar como um estilo de vida presente na relação das pessoas com elas mesmas, com os outros e com o planeta. A gente compensa 200% de toda a nossa emissão de carbono, então a gente calcula qual foi a nossa emissão no ano anterior, levando em conta meio de transporte dos colaboradores para a empresa, viagens que a gente tem, obviamente, todo o material que a gente produz, toda a cadeia produtiva do nosso produto. Então tudo, tudo, tudo é levado em consideração no ano anterior, sempre o ano fechado. E aí a gente compensa por meio da manutenção de florestas em pé, equivalente a 200% da nossa emissão. Foi o tempo em que as empresas se preocupavam apenas com o lucro no final do ano. Uma pesquisa realizada pela Câmara Americana de Comércio, a Anchan Brasil, apontou que neste ano a Agenda ESG, Ambiental, Social e Governança, foi citada por 51% dos quase 700 empresários entrevistados. Isso mostra que ela será uma tendência neste ano. A Linus é um exemplo. Desde quando foi criada pela Isabela, a preocupação era crescer respeitando o meio ambiente. Durante a pandemia da Covid-19, a marca cresceu 700%. Em fevereiro de 2022, ela entrou no mercado europeu. A sociedade está entendendo que a responsabilidade é algo de todas as parcelas. Tem a questão do governo que tem que criar políticas de incentivo à preservação, as empresas que também têm que criar processos internos que levam em conta a preservação ambiental, a questão social também, e a população que entendeu que também tem uma parcela de responsabilidade no sentido, na hora de tomar as decisões. Então, elas também têm que entender que produto elas estão consumindo, de onde os produtos vêm, para onde os produtos vão, e dessa maneira todo mundo trabalha junto em prol de um futuro melhor. O acesso a práticas e conceitos socioambientais tem feito com que cada vez mais consumidores escolham comprar produtos de empresas que seguem a agenda ESG, criada em 2004. De lá para cá, ela faz referência às ações que as empresas e entidades implementam para conciliar o sucesso financeiro com a responsabilidade socioambiental. Resultado, cada vez mais produtos estão disponíveis nas prateleiras dos mercados. Esta outra empresa fabrica itens de higiene básica e produtos de limpeza com base em conceitos ESG. Tudo começou com seis produtos à venda, e agora já são 69. Este limpa-vidros, por exemplo, é feito com uma fórmula 99% natural. E tem mais, esta escova de dentes não é feita de plástico, não. A haste dela é de bambu, e o preço é bastante acessível, menos de 20 reais. A Positiva tem o propósito de colocar e desenvolver produtos que facilitem o consumo de forma mais consciente e positiva. Desde 2017, quando foi criada, a empresa já evitou a poluição de 1,5 bilhão de litros de água. Tem 51% das embalagens zero plástico e, para produtos líquidos, adotou plástico 100% reciclado. Com tudo isso, a Positiva é hoje reconhecida como uma das 10 startups mais conscientes pelo movimento Capitalismo Consciente Brasil. A gente começou a notar que esse tema de consumo mais positivo e consciente, ele estava cada vez mais no nosso dia a dia, principalmente pelo aumento da consciência a respeito dos impactos do consumo. E a gente começou a perceber que o mercado de limpeza aqui no Brasil já não tinha tantas marcas e tantas ofertas desses produtos como tinham em países como os Estados Unidos, por exemplo. E a gente vê esse conjunto de tendências em vários setores da economia, né? A empresa que vamos conhecer agora oferece soluções no ramo de limpeza e conservação, sempre pensando nas práticas ambientais, sociais e de governança. Ações como o uso de materiais que agridem menos o meio ambiente e que fazem toda a diferença nesse segmento. Quem conta como surgiu essa iniciativa é o fundador da rede Limpeza com Zelo, Renato Ticolá. Oi, Renato, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Renato, para a gente começar, como é que funciona a empresa e quais soluções ela traz? Bom, nós somos uma empresa um pouco diferente do mercado que, antes de mais nada, a gente atua sob a bandeira do franchising. Então, nós formamos pessoas que abrem empresas de limpeza e atendem aos nossos clientes. Todos os nossos trabalhos, tecnologias, são baseados no Green Cleaning, uma tecnologia americana que tem como grande objetivo a limpeza pela saúde do usuário. Ou seja, a gente está muito preocupado com a saúde da pessoa que está operando a limpeza e a saúde da pessoa que está trabalhando nos ambientes. Então, com isso, a gente tem, por exemplo, produtos químicos que têm baixo VOC. VOC é volume orgânico composto. Ou seja, quando você abre a garrafa, aquilo que evapora e você cheira, ele tem que ser um volume muito baixo. Então, nós nos preocupamos com todo o processo e toda a cadeia do sistema. Vocês demonstram, Renato, essa preocupação com o meio ambiente para os clientes e qual que é a importância de se atentar a isso? É, nós estamos muito preocupados com isso, tanto que nós somos certificados ESG, somos auditados regularmente. Somos certificados também como empresa livre de violência contra a mulher. A gente trabalha com muitas faxineiras e também somos certificados na lei da LGPD da parte de informática. Então, essas certificações garantem que tudo que a gente diz é verdade, não é só um discurso de marketing. E nós temos uma tecnologia desenvolvida chamada limpo e seguro. Quer dizer, nós fazemos uma limpeza que tem a segurança de que ela vai fornecer uma coisa que não vai agredir o meio ambiente, não vai agredir o material que nós estamos limpando e nem a saúde do usuário ou da pessoa que está trabalhando no local. Perfeito. E como é que a empresa se transformou numa franchise? Vocês, acredito, começaram pequenos, né? Como é que foi esse processo? A nossa história é longa, né? Nós estamos há 32 anos no mercado. Eu já fui quatro vezes diretor da Associação Brasileira de Franchising. Eu acabei fundando a Associação Brasileira de Limpeza. Fundei a Associação Brasileira de Facilities. Então, ao longo deste tempo, a gente vem desenvolvendo materiais e tecnologias para nos diferenciar do mercado. Mas o objetivo final, veja, é a redução de custo. Eu acho que o cliente, hoje, ele quer contratar uma coisa barata. Ele quer ter um bom preço, uma boa relação custo-benefício. Então, para ter um bom preço, para ter uma qualidade final, a gente precisava ter, primeiro, o nosso funcionário treinado. Segundo, a gente precisava introduzir tecnologias que permitissem ao franqueado, e ao funcionário do franqueado, e à supervisão, identificar que aquela coisa estava funcionando. Então, nós começamos, por exemplo, com panos coloridos, de microfibra. Então, os panos de limpeza de banho são vermelhos. Se o cliente pegar um pano vermelho limpando um telefone, está errado. A supervisão é a mesma coisa. E fica mais fácil você treinar o faxineiro quando você tem um produto químico vermelho, numa garrafinha vermelha, usando um pano vermelho. Então, essa tecnologia toda, a gente tem o grande objetivo final de reduzir o tempo de limpeza. Quando a gente reduz o tempo de limpeza, a gente consegue reduzir o custo. Conseguindo reduzir o custo, a gente apresenta um melhor benefício ao cliente. Então, todo o trabalho, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento foi para que a gente conseguisse, no final, além de dar todas essas características de qualidade, de preservação do meio ambiente, ainda reduzir o custo final. Muito bom, Renato. E hoje vocês atendem, então, no Brasil todo, né? É, nós atendemos no Brasil todo, temos três escritórios regionais hoje dando supervisão para esses franqueados e estamos num processo de expansão bastante grande, porque hoje o mercado está se transformando. Então, a transformação hoje é esse grande mercado de locação de imóveis por plataformas digitais, que tem um cliente final mais exigente, mais consciente do papel dele na sociedade, de querer economizar energia fóssil, esse tipo de coisa. Então, a gente acaba levando essa tecnologia para o Brasil inteiro através do conceito de franquia. Bom, Renato, muito obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente no Jornal, viu? Ah, eu que agradeço a você e aos seus telespectadores. Uma ótima noite para você. Obrigado. E no próximo bloco, a gente vai conhecer uma startup que ganhou o mercado com a criação de e-commerces. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição, ao vivo para todo o Brasil. O conceito de e-commerce vai muito além da criação de um site. É sobre isso que a gente fala agora com um empreendedor que aposta na área há quase 20 anos. Em 2007, ele começou a desenvolver sites como freelancer. E hoje comanda a Klimba Commerce, empresa de tecnologia com mais de 40 funcionários. Seja muito bem-vindo, Rafael da Cunha. Tudo bem com você? Opa, Camila, boa noite. Muito feliz pelo convite de a gente poder compartilhar um pouquinho mais a história e falar um pouquinho mais sobre e-commerce para todo mundo. Sim. Rafael, conta para a gente como foi o teu início nesse segmento. Quais dificuldades você encontrou ao empreender lá atrás? Na realidade, tudo começou... A gente não tinha nada planejado. Na realidade, eu nem trabalhava com isso. Trabalhava instalando internet. Eu era mais uma dessas pessoas nos postes, instalando. Mas surgiu a oportunidade de desenvolver um site aqui na nossa cidade. É uma cidade pequena, 35 mil habitantes. E aí, desse primeiro site, a gente começou surgindo outras oportunidades. Até que em 2009, realmente foi onde eu coloquei o primeiro e-commerce funcionar realmente. E desde então, esse mundo de e-commerce faz parte da nossa vida. Até que em 2011, eu realmente acabei pedindo a conta do lugar onde eu trabalhava. Mas, cara, chegou o momento de eu realmente empreender. Eu começar, eu entregar o negócio. E aí, em 2011, é onde a gente fundou a empresa. E até então, não era focado somente no mundo de e-commerce. Era uma fábrica de software convencional. Mas eu já via que o mundo de e-commerce no Brasil estava crescendo muito. A gente via o que bombou realmente, acabou sendo a pandemia. Mas antes da pandemia, já vinha uma crescente muito grande. E a gente viu também como oportunidade de negócio. Trabalhar toda essa fábrica de software focada em um único produto. E aí, sim, acabou nascendo a Climba Commerce como uma plataforma de e-commerce mesmo. Para fazer e ajudar os lojistas a venderem mais e melhor, principalmente, pela internet. E como eu comecei já dizendo que o e-commerce vai muito além de apenas criar um site. Então, explica para a gente a diferença de um e-commerce para um site. É, a diferença principal, o site, basicamente, o domínio vai estar disponível com algumas informações. E quando a gente está falando de e-commerce, a pessoa já vai estar disponível para poder fazer venda através desse site. Então, seja um produto físico, seja um produto digital, ela já vai colocar aquele produto na vitrine. Colocar preço, a pessoa poder fazer cálculo de frete, poder pagar com cartão, Pix, enfim. Todas as formas de pagamento disponíveis nesse momento. E realmente já fazer a venda ali. Então, essa é a distinção mais simples, de uma forma didática, para a gente falar da diferença de um site e um e-commerce. Por mais que um e-commerce, uma loja virtual, também seja um site. Mas, de forma geral, essa é a diferença principal. E sim, quando tu fala que é muito mais do que montar um site, o e-commerce em si. Porque é até a nossa raiz de quando a gente criou a empresa. A gente via muitas pessoas até começando a montar as suas lojas virtuais, disponibilizar para os consumidores. Mas, é muito mais do que apenas publicar o e-commerce, né? Ele tem um monte de coisa envolvida, né? A gente tem frete, a gente tem formas de pagamento. A gente tem a forma como a gente vai fazer o cadastro, foto, integrações, notas fiscais. Então, a gente via, de forma geral, isso tudo ficando, de certa forma, meio desassistido. E aí, a gente entendeu. Não é publicar apenas mais lojas na internet. Na realidade, sim, fazer esses e-commerces venderem de verdade. E é por isso que a gente está aqui, graças a Deus, conseguindo entregar bastante resultado para os clientes. Vocês atendem, então, os clientes como um todo, né? É um serviço completo. E quais são os maiores... A maior clientela de vocês que fazem, procuram, buscam por e-commerce? São quais segmentos que tem mais essa procura? Isso. Quando tu fala questão de completo, é realmente essa a ideia, assim, de a gente não entrar somente com a parte de software, né? A gente viu que software, eu sempre falo que é meio, né? O que a gente tem que fazer é resolver o problema do nosso logista. Então, é fazer ele utilizar esse software, dar os treinamentos necessários para ele começar a fazer a venda. E quando a gente está falando de foco em público, acaba sendo difícil, né? Porque hoje, o que hoje não é vendido pela internet, né? Mas acaba que a gente acaba focando bastante em clientes do mundo da bicicleta, né? O maior e-commerce hoje da América Latina, desse mundo de ciclismo, é nosso cliente. Então, a gente acaba tendo bastante clientes desse segmento. Caso em construção, peças, acessórios, enfim. A gente não tem um público-alvo só, porque qualquer coisa hoje que dá para despachar, né? Seja por transportadora, correio, dá para vender pela internet. Então, a gama de clientes que a gente pode atingir é muito grande. E como a gente também não vai, a gente não tem necessidade de ir presencialmente até o cliente, a gente aqui de Santa Catarina, a gente tem cliente hoje em 15 estados do Brasil. Então, não tem mais uma separação de onde a gente consegue chegar. Porque é exatamente isso o poder do e-commerce, né? A gente usa esse poder do e-commerce de vocês poderem vender para todo mundo, a gente também usa para a nossa empresa poder atingir todo o Brasil, né? Verdade, muito bom, Rafael. Obrigada, quero agradecer a sua participação ao vivo aqui com a gente e desejar ainda mais sucesso para vocês. Eu que agradeço o convite, né? Muito feliz, a gente sempre briga, o coração acaba ficando cheio de orgulho, né? A gente ter passado toda essa trajetória e estar aqui contigo compartilhando esse case me deixa muito feliz. E sempre que precisar do mundo do e-commerce, a gente está sempre compartilhando conteúdo, né? Porque a gente entende que quando a maré subir, todos os barquinhos sobem junto. Então, a gente fica sempre compartilhando de forma gratuita também. Muito obrigado. Muito bom, Rafael. Obrigada, ótima noite para você. E o e-commerce serve para qualquer negócio, você viu, né? Todo negócio pode e deve ter um e-commerce para aumentar aí as vendas, a lucratividade, não é mesmo? E você já deve ter visto um restaurante com tema de filme ou alguma outra referência popular, né? Mudando totalmente de assunto agora. Para se destacar, os empreendedores do ramo estão apostando nessa tendência que une comida boa e diversão. Veja na reportagem do André Lage. Paredes inacabadas, tijolos aparentes, mesas e cadeiras antigas. Um ambiente que lembra uma casa humilde. E esse é justamente o objetivo do restaurante Madre Teresa Dele, em Brasília. O estabelecimento é inspirado na história de Madre Teresa de Calcutá e oferece aos clientes uma experiência que vai além de apenas uma refeição. Não é a primeira vez que a gente vem aqui e achei a proposta bem interessante do local, né? É diferenciado. Transmite também uma paz para a gente, além da comida, né? Ser deliciosa, que também é bem importante. O empreendimento temático foi idealizado pelo publicitário Daniel Larzan em 2020. Descontente com a falta de estabilidade na área de formação, o profissional decidiu empreender. No entanto, segundo ele, os conhecimentos adquiridos na faculdade e no mercado de trabalho contribuíram bastante para o sucesso do negócio. A Santa Madre Teresa de Calcutá, que esteve na Índia enquanto viva, né? E depois que ganhou o Nobel da Paz, rodou o mundo, né? Anunciando o amor, anunciando a paz. É a nossa grande inspiração para nós atendermos os nossos clientes, né? Com aquele amor, com aquela dedicação que ela atendia os pobres da Índia. Tratando todos como filhos de Deus, com muita dignidade, como reis e rainhas. E oferecendo o melhor que podia, a melhor comida que estava ao seu alcance. E por aqui, o que não falta é criatividade. Nesse local mais escuro, é chamado de purgatório. Nesse outro ambiente, a Casa do Pobre, que simboliza a vida na terra. Caminhando um pouco mais, é possível encontrar até essa carcaça de um ônibus que tem feito sucesso entre os visitantes. Ah, é um lugar muito cheio de detalhes, uma história por trás de tudo. É bem decorado também. Acho que é por isso que atrai bastante as pessoas, né? Porque é cheio de detalhes. Especializada em hambúrgueres, no ano passado, o restaurante Madre Teresa Dele passou a comercializar outros tipos de produtos, como batatas caseiras, corte de carnes e alguns tipos de sobremesas. O empreendimento agradou tanto os clientes, que o empresário precisou comprar os estabelecimentos vizinhos. Até uma cafeteria foi incorporada ao negócio. E a nossa loja nasceu com o propósito de família, estar perto da família, sustentar a família, legal, dar condições, ótimo, mas a gente queria ser pequeno. E aí abrimos uma loja com quatro mesas. Nós colocamos tanto amor, tanto carinho. Enquanto lá dentro tinha quatro mesas ocupando, tinha oito, dez esperando. Hoje nós estamos com 30 mesas e já chega. Tá bom, acho que a gente cresceu o suficiente para não perder a mão da qualidade, né? Porque é uma tendência, um desafio crescer e manter a mesma qualidade do começo. Então a gente está no limite. Os restaurantes temáticos, como o do Daniel, estão em alta. No entanto, esse analista do SEBRAE explica que é importante encontrar um bom tema para que o empreendimento não tenha uma vida útil muito curta. É importante o empresário, quando ele for pensar em abrir um restaurante temático, ele tem sempre um plano de negócio bem estruturado, um plano de marketing, um plano de gestão bem estruturado, entender também que alguns temas, alguns temas eles podem ser, tem um risco deles se degradando ao tempo, né? Então um risco de envelhecimento. É bom ele sempre pegar regionalidades, pegar temas que apesar de estarem em alta, eles têm um planejamento para se renovando esse tema, trazendo novos conceitos, novos serviços, né? Entender que esse cliente está buscando algo além da alimentação tradicional, ele está buscando serviços excelentes, está buscando entretenimento, uma diversão durante aquele momento de lazer com a família. Ainda segundo o especialista, até os estabelecimentos que não seguem essa linha podem aproveitar alguns assuntos em alta para aumentarem o faturamento do negócio. É importante estar atento às tendências de mercado, né? Atentar também às datas comemorativas, que você pega datas comemorativas, você pode fazer pratos, receitas específicas para aquele momento, entendeu? Trazer esse público para experimentar novos sabores. Está sempre explorando novas culinárias ao redor do mundo, não só do Brasil, mas também da América do Sul, que tem uma culinária riquíssima. Então, estar sempre atento a essas datas comemorativas, às tendências de mercado para incorporar isso no seu cardápio, nos seus serviços, trazendo essa diferenciação no seu empreendimento. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite, uma excelente semana. E eu te vejo amanhã. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí